O item 4, processo 48.516.84.203.85, alocação de cotas de garantia física e de potência da usina hidrelétrica Rio dos Patos, nos termos da lei 12.783 de 2013. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. A medida provisória 579, que foi posteriormente convertida na lei 12.783 de 2013, dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária. O Decreto 7.805, de 2012, que esse decreto regulamentou a medida provisória, estabeleceu no seu artigo 6º que a alocação de cotas de garantia física e de potência, a ser definida pela ANEL, posterior àquela prevista no artigo 4, será feita proporcionalmente ao mercado de cada concessionária de distribuição do sistema interligado nacional e revisada periodicamente. O Ministério de Minas e Energia, em 8 de abril, publicou a portaria 117, cujo artigo 5º estabelece a destinação da garantia física das usinas em regime de prestação de serviço temporário de geração para o regime de cotas. Em 17 de abril de 2014, foi publicada a portaria 170, delegando a prestação temporária do serviço da UHE Rio dos Patos, da ACOPEL. A SRE, então, emitiu a nota técnica 144, de 28 de abril, na qual apresentou o cálculo das cotas de garantias físicas para a usina Rio dos Patos. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. A Procuradoria se manifesta aqui logo nos itens 3 e 4, que dizem respeito à alocação de cotas inicial da usina Rio dos Patos e também o cálculo da receita da RAG inicial dessa usina. O fundamento jurídico está na Lei nº 12.783, no seu artigo 9º, combinado com o seu artigo 15, e o Decreto nº 7.805, de 2013, que também estabelece a forma como é calculada essa receita, bem como a alocação inicial das cotas. A Procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória nos dois casos e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, senhores e leitores, essa instrução é para ratear a garantia física da OHR Rio dos Patos, que tem 1,02 megawatts médios entre as distribuidoras do Sistema Interligado Nacional. E a tabela 1 apresenta as cotas decorrentes da garantia física da usina Rio dos Patos, que hoje está sendo feita a operação e a manutenção, de acordo com a portaria, pela Copel. E essa energia deve ser destinada às distribuidoras, observado o rateio proporcional ao mercado pela carga considerada na resolução 1.521, de 30 de abril de 2013. Então, a tabela 1 apresenta esse rateio. Nós temos a carga de cada distribuidora, o percentual de rateio que será usado em abril e a partir de maio para frente. A SRE ressalvou que, para abril de 2014, foi considerada a proporção de 14 sobre 30, que representava o período remanescente do mês em relação à data de publicação da portaria. O mês de abril, então, é diferente, porque a concessão se encerrava em um determinado dia do mês, não abrangia o mês inteiro. Então, foi feita essa proporção de apenas 14 dias de abril que entrou nas cotas. E a partir de maio abrange o mês inteiro. E, além disso, a SRE ressaltou que, para registro comercial, o montante de energia considerado deveria corresponder a 95% da garantia física alocada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0016.84.2013.58, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, que define a alocação de cotas de garantia físicas e de potência da usina Rio dos Patos, nos termos da Lei nº 12.783. É o voto. Tem discussão? André, aqui, quando você vê a distribuição de cotas daqui, tem empresa que, se bobear, na hora de pagar, vai ficar mais caro o papel do que o valor da energia, porque não dá um quilo óptico, que é o caso da Mococa lá. De fato, essas usinas pequenas poderiam observar outra regra, mas a regra estabelecida foi ratear pela carga. E como você vai ratear... Eu ia ratear e colocar dentro de uma empresa só, porque, rapaz, um megawatt é dividido em 44 distribuidoras. Você vê o mercado das distribuidoras corresponde a praticamente 42.500 megawatts médios. E a gente distribui isso por um mega proporcional, então é o que o Jurosa coloca. Tem distribuidora que o custo operacional fica mais elevado do que o benefício efetivo. É, não, acho que essa regra tem que ser pensada um pouquinho melhor, né? Pois é, mas aí eu acho que vale a pergunta. E não temos liberdade de alocar isso, dada pouca relevância em uma empresa? Eu acho que temos, né? Claro que a regra é essa, não temos dúvida. Mas a dúvida é se temos algum grau de liberdade, dado a racionalidade que deveríamos buscar nessa alocação, se não dá para fazer de uma forma mais direta para um ou... É, o decreto que disciplina a matéria, ele trata que as distribuições depois da inicial vão ser proporcionais ao mercado, né? De qualquer forma, ela tem uma competência delegada anel para revisar a alocação de cotas a partir do... Em até três anos, se não me engano, da alocação inicial. E aí eu não saberia dizer, teria que ser mais uma análise da procuradoria, se a gente pode adotar um critério diferente. De fato, até a complexidade operacional que esse processo demanda em relação ao tamanho da usina, seria, por exemplo, mesmo que se fosse seguir essa... Essa distribuição de cotas nesse parâmetro que está no decreto, talvez fazer isso por despacho, alguma coisa assim, fosse mais simplificado, porque a gente tem que fazer todo um processo da diretoria para distribuir uma quantidade muito pequena, às vezes não compensa. Eu acho que a questão, até o processo da diretoria não é o problema, o problema é a operacionalização, diz aqui, né? Lá, ao longo do período, do resto da vida, vamos dizer, o cara vai ficar com um processo lá, a distribuidora com um negocinho desse tamanzinho, todo mês, todo mês, tendo que emitir fatura, diz aqui, o custo, o controle, né? Eu acho que... Não, e principalmente o gerador, né? E o gerador é pior. Esse daqui vai ter 44 clientes, você acredita? O negócio desse para um mega. Ele podia ter um, porque é um mega só, não é? Eu acho que se for possível, a diretoria, a procuradoria vai dar uma analisada, se for possível, eu acho que nós poderíamos revisitar um caso assim, e a gente mudar a forma, né? A gente tem que olhar, jurosa, nesse período que o Paulo colocou, os três anos para revisitar, se a gente poderia... Dentro desse período de três anos aí, a gente pode... Não, mas eu diria... Até o caso mesmo. Eu ainda acho que vale a pena fazer uma reflexão, se na partida não temos... Eu já não... Claro, que se olhar o literal do decreto, talvez não tenha espaço, como o Paulo colocou. Mas eu acho que, assim, tem que ver qual é o grau de liberdade que a ANEL tem como implementador dessa questão de fazer uma coisa dentro, observando alguns outros princípios. Que esse daqui é um princípio de... No mínimo, em bom senso, né? Porque, poxa... É o custo operacional para o gerador. Tem que administrar 44 contratos. Um montante relevante é alto. É. Ricardo, você acha que vale a pena depois... E se você dá uma olhada, ou você acha... Eu acho... Até porque essa foi a nossa proposta, né? Inicialmente, que usinas abaixo de 10 MB tivessem essa alocação na distribuidora, onde ela está alocada. Isso, em algum momento, não foi incorporado. Mas, se houver espaço no decreto, a gente, eventualmente, pode até colocar em audiência pública essa proposta, algum corte, e aproveitar e recalcular as cotas de forma uniforme, redefinida, de um conjunto de usinas. A gente, primeiro, precisa ver qual que seria o impacto disso, né? Para fazer um corte uniforme. Deve ser muito pequeno o impacto, né? Deve ser muito pequeno. Quase nenhum. E avaliar também se tem espaço aqui no nosso âmbito de delegação. Acho que poderia, procuradoria e a SRE, fazer um estudo preliminar disso aí. Pois é, mas, esse caso aqui, a minha preocupação, da linha que o Jurosa coloca, é já de partir de uma coisa. Nós já fizemos algumas de 1.4, essa não vai ser uma exceção. Nós já alocamos algumas pequenas também. Pequenas, lá na partida, né? Eu, particularmente, a primeira que eu estou vendo, né? Não, não, em janeiro de 13, na primeira, tinha algumas abaixo de 5.000. Ano passado, em abril, você teve Neblina e Sinceridade, que pertencia à zona da matazeração. e, em julho, você teve Dona Rita, da Semig, e São Domingos, que era da Celg, que também eram usinas pequenas, que foram para esse esquema de rateio. Acontece que algumas delas, da Neblina e Sinceridade, principalmente, elas foram distribuídas junto com três irmãos. Então, naquele processo, acabou que tinham três usinas juntas, o montante ficava relevante por causa dos três irmãos. Mas, nesse caso aqui, realmente, ela está isolada, né? Então, a sugestão talvez fosse que a gente seguisse na mesma linha que já fizemos as demais e, na revisão que vamos fazer, a gente repensar essa questão de... Porque eu acho que na revisão, com certeza, dá para fazer, né? Dá. A questão que a gente pode avaliar... Você aloca por... Eu acho que tem. A questão é se a gente não pode fazer uma espécie de uma revisão intermediária... Dessa relocação aí, né? Uma realocação de um bloco de usinas com determinadas características, abaixo de 5 mega, abaixo de 10 mega. Então, já podia ficar essa encomenda, né? Para a área, em conjunto com a procuradoria, analisar essa ideia que o doutor Ricardo coloca. Mas, aqui, a ideia, então, seria prosseguir. Porque fica coerente com os outros, né? Mas a gente faz essa reflexão na sequência. Relevante, essa preocupação. É. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio que o doutor decidiu pela emissão de resolução homologatória que define a alocação de cotas de garantia física de potência da usina de elétrica Rio dos Patos nos termos da lei de 1783 de 2013 e do decreto de 7.805. Bem, o decreto deve ser de 13 também, né? Ah, não, mas é porque ele regulamentou a medida provisória. Ficou meio estranho aqui. É, porque o decreto é antes da lei. Decreto antes da lei, né? Mas porque, bem, na verdade, talvez fosse melhor colocar, né? A medida provisória tal convertida na lei porque senão fica parecendo que o decreto antecedeu a lei na regulamentação evidente, que é porque o decreto saiu de fato antes da lei porque ele regulamentou ainda na condição de medida provisória. não está correto. Próximo...